Você sabe o que é pesca predatória? É um verdadeiro vale-tudo para capturar os peixes. Nossos rios e lagos, apesar das leis existentes, sofrem todos os tipos de depredações possíveis, devido à falta de contingente suficiente para a fiscalização de todo o estado de Minas Gerais. Música Veja esse vídeo. Música Este é apenas um dos métodos ainda utilizados em nosso estado. A rela é um método de pesca onde os peixes são dizimados, seja qual espécie for. Este método, apesar de proibido, ainda é muito utilizado em nossos lagos. Música Até quando nossos rios e lagos suportarão? A solução não está longe. Entre as medidas a serem tomadas, como a modernização de nossas leis em médio e curto prazo, também temos a possibilidade de fomentar a piscicultura como alternativa à pesca extrativista. Música Quando um tucunaré atacar sua isca, você nunca mais esquecerá esse dia. Música Você ficará ainda mais surpreso com a agressividade desse peixe quando capturar o mesmo peixe duas ou mais vezes. Aí galera, recentemente fizemos uma matéria sobre a importância de pescar e soltar. Esse peixe aqui é a terceira vez que a gente pega nesse mesmo local. Então é a importância aí de pescar e soltar. Depois a gente vai postar as fotos pra vocês verem que realmente é a terceira vez que eu pego esse peixe. Tá? E o mais importante, né? Pescar e soltar. E eu vou voltar aqui e pego ele de novo, tá? Música Então é isso aqui que a gente precisa fazer. Um ato simples, né? Aí você pode trazer teu pai, teu filho e pegar o mesmo peixe, ó. Música Música O dia em que a madrugada de sua cidade for invadida por embarcações vindas de todas as partes do Brasil, corra para a Orla do Lago para assistir uma emocionante largada de um torneio de pesca esportiva. Pesca esportiva ao tucunaré. Mais do que um esporte, uma paixão. Ai, meu Deus do céu! Me pegue o carinho, senhora! Ai, meu tucunaré! Nossa, o tamanho do peixe! Tem mais dessas, meu Deus do céu. Pega, Gabriela! Caralho, bicho! Passa. Bate a lei, Rodrigo. Bichão tá chorando, ó lá. Deus não desconta os dias em que o homem passa pescando e soltando. Música 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 Legenda Adriana Zanotto